Sem substituto para Fagner, convocado pela Seleção Brasileira, Carilli tem feito testes para achar outro lateral direito. No momento, são os volantes Paulo Roberto e Camacho que têm mais chances de jogar. Algum jogador precisará ser vendido na próxima janela do Santos. Quem está mais próximo de fazer as malas é o volante Thiago Maia. O meio campista tem recebido uma série de sondagens de europeus e não deve permanecer no clube. Palmeiras e Internacional se enfrentam mais uma vez na Copa do Brasil. Com a vantagem do empate, o clube paulista tem um histórico recente favorável, mas sofre na relação de vitórias no Beira-Rio, palco da decisão de hoje. Após treinos de ontem, Rodrigo Caio destacou que o tricolor vai brigar pelo Campeonato Brasileiro. Embalado por duas vitórias importantes, o zagueiro afirmou que a equipe recuperou a confiança para dar continuidade ao torneio. Meu nome é Vitória Areite e essas e outras notícias você encontra no site da gazetesportiva.com. Muito além dos 90 minutos.